Música Praça, esperando você passar, para ter o prazer de me cumprimentar Gosto de você de graça, a ponto de amanhecer na praça Esperando você passar, para ter o prazer de me cumprimentar Mas ontem você foi o fim, passou sorrindo nos braços de outros, zombando de mim Achei aquele um gesto de criança, também queimei o seu retrato por vingança Rasguei o telefone que você me deu, pra não sofrer o vexame de telefonar E você mesmo responder que não está Gosto de você de graça, a ponto de amanhecer na praça Esperando você passar, para ter o prazer de me cumprimentar Gosto de você de graça, a ponto de amanhecer na praça Esperando você passar, para ter o prazer de me cumprimentar Mas ontem você foi o fim, passou sorrindo nos braços de outros, zombando de mim Achei aquele um gesto de criança, também queimei o seu retrato por vingança Rasguei o telefone que você me deu, pra não sofrer o vexame de telefonar E você mesmo responder que não está Laya 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 A subida do morro é diferente O movimento é geral Usa e desce só de gente O movimento é diferente O cumprimento é diferente Alô, como vai? Como é que é? 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 O homem toda jogada em jurisdição Tem sempre um cara que quer ser o bom Mas nossa rapaziada é bem destacada Não dá confiança pra esse bobão Esse é um tipo atrasado Por fora das grandes jogadas Desatualizados geral E ainda diz que é valente Que bate, faz e acontece No meio de muita gente E ainda diz que é valente Que bate, faz e acontece No meio de muita gente Ele está antecipando o seu próprio fim Ele está antecipando o seu próprio fim Ele está antecipando o seu próprio fim Existe um ditado antigo No tempo do cativeiro É um ditado explicando Que finaliza com esses dizeres Valente morre mais cedo Valente antecipa o seu próprio fim Valente morre mais cedo Valente antecipa o seu próprio fim Valente morre mais cedo Valente morre mais cedo Valente morre mais cedo Tia Raimunda É com licença da senhora que eu vou dizer isso Quero dizer que salve todos os orixás Da linha de Umbanda na Gol Oxum, Oxoski, Acaçador, Abaloe Padrinho de todas as virtudes Em todos os momentos conscientes Não viva aqui em banda Janaine Emanjá Saravá, rapaziada dos originais Oi Venho da linha de Umbanda, o gol Eu vim do lado de lá E a manjá é rainha das águas Eu vim nas ondas do mar Vivo vestido da moça Que com a moda Que com a moda Que com a moda cresceu Lembra do beijo gostoso Lá, 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 lá Uê, uê Uê, uê Uê, uê Uê, uê Uê, uê Venho da linha de Umbanda, o gol Vim do lado de lá E a manjá E a manjá é rainha das águas Eu vim nas ondas do mar Venho da linha de Umbanda, o gol Eu vim do lado de lá E a manjá é rainha das águas Eu vim nas ondas do mar Vivo vestido da moça Que com a moda cresceu Lembra do beijo gostoso, sinhá Que um dia você me deu Vivo a saudade que eu tenho De alguém que eu deixei pular Mas a saudade aproxima quem ama Um dia eu chego pular Mas a saudade aproxima quem ama Um dia eu chego pular Lá, 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 lá Lá, 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 lá Uê, uê Uê, uê Salve todos os orixás da linha de Umbanda na rua Uê, uê Salve o seu set Uê, uê Música e sua rapaziada peguem licença desse terreiro Opa, nós do Zuri Oi, 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 oi Saravá, rapaziada Oê, oi Oê, oi Oê, oi Oê, oi Numa roda de samba Tudo é alegria A tristeza vai embora Adeus melancolia Numa roda de samba Tudo é alegria A tristeza vai embora Adeus melancolia Quando existe algum problema Que me fere o coração Pego na minha viola E componho uma canção Conversando com as cordas Eu encontro solução Conversando com as cordas Eu encontro solução Numa roda de samba Tudo é alegria A tristeza vai embora Adeus melancolia Numa roda de samba Numa roda de samba Tudo é alegria A tristeza vai embora Numa roda de samba Quando existe algum problema Que me fere o coração Pego na minha viola E componho uma canção Conversando com as cordas Eu encontro solução Conversando com as cordas Mas eu encontro solução Eu encontro solução Eu já não sei como vou fazer Estou cairinho por você E pretendo lhe amar, lhe amar Não, não me venha dizer que não pode Por você eu amarrei meu bote E não sei desamarrar Eu já não sei como vou fazer Estou cairinho por você E pretendo lhe amar, lhe amar Não, não me venha dizer que não pode Por você eu amarrei meu bote E não sei desamarrar Só sei que o seu nome é Dolores E tem muito amor para o libertar Vou ficar ao seu lado para não mais sofrer Estou grilado, apaixonado por você Eu já não sei como vou fazer Estou cairinho por você E pretendo lhe amar, lhe amar Não, não me venha dizer que não pode Por você eu amarrei meu bote E não sei desamarrar Eu já não sei como vou fazer Estou cairinho por você E pretendo lhe amar, lhe amar Não, não me venha dizer que não pode Não, não me venha dizer que não pode Por você eu amarrei meu bote E não sei desamarrar Só sei que o seu nome é Dolores E tem muito amor para o libertar Vou ficar ao seu lado para não mais sofrer Estou grilado, apaixonado por você Não, não me venha dizer que não pode Lá 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 E célebre não me procures nunca mais O que dissestes para mim Não esquecerei jamais Hoje o remorso não se cansa E só de fricância não te deixei mais Hoje o remorso não se cansa E só de fricância não te deixei mais Acima de tudo existe um Deus E é só bondade Nem todos que se arrependem Merecem novas oportunidades A fé remove montanhas Não perdi minha serenidade Chegou a vez de quem vai te apanhar Mas não sou covarde Chegou a vez de quem vai te apanhar Mas não sou covarde Ei te cumprir Ei te cumprir até o fim Aquele célebre não me procures nunca mais O que dissestes para mim Não esquecerei jamais Hoje o remorso não se cansa E só de fricância não te deixei mais Hoje o remorso não se cansa E só de fricância não te deixei mais Acima de tudo existe um Deus Que é só bondade Nem todos que se arrependem Merecem novas oportunidades A fé remove montanhas Não perdi minha serenidade Chegou a vez de quem vai te apanhar Mas não sou covarde Chegou a vez de quem vai te apanhar Mas não sou covarde Chegou a vez de quem vai te apanhar Do seu inimigo Quando não é você Que começa a brigar Lá bem no canto De cabeça abaixo bem danado Pois bem tudo o que cai do céu é sagrado Pois bem tudo o que cai do céu é sagrado Para que enche massa Deixe a praia descoberta Uma onda vai, outra onda vem Não fique triste, que o seu amor pode quitar bem Não fique triste, que o seu amor pode quitar bem Aí então você vai me dizer que eu tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração Infeliz no jogo, feliz no amor, saúde e felicidade Nada aí beber, se a reza é forte, você vai ser E amanhã o lindo dia vai nascer E amanhã o lindo dia vai nascer Aí então você vai me dizer que eu tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria que eu perdoei o meu coração Infeliz no jogo, feliz no amor, saúde e felicidade Nada aí beber, se a reza é forte Você vai ser E amanhã o lindo dia vai nascer E amanhã o lindo dia vai nascer Lula mamãe Lula mamãe Lula mamãe Mas que menininha passou por aqui Coisa mais linda eu nunca vi Mas que menininha passou por aqui Coisa mais linda eu nunca vi Fazia tempo que eu não via nada Parecendo com essa danada Uns 15 aninhos e tanto assim Era só charme pra cima de mim Quando eu pensei que ela vinha na minha Ela se foi do jeito que vinha Atirei meu charme nela Mas ela nem ligou pra mim Dei a dica cá Dei a dica cá Como pode ser tão charmosa assim Mas que menininha passou por aqui Coisa mais linda eu nunca vi Mas que menininha passou por aqui Coisa mais linda eu nunca vi Fazia tempo que eu não via nada Parecido com essa danada Uns 15 aninhos e tanto assim Era só charme pra cima de mim Quando eu pensei que ela vinha na minha Ela se foi do jeito que vinha Atirei meu charme nela Mas ela nem ligou pra mim Dei a dica cá Dei a dica cá Como pode ser tão charmosa assim A mina já chega na base do papapapa Agora vocês nunca viram essa mina O dia que vocês verem Vocês vão ficar com um olho desse tamanho Eu não ligo não Com uma mina dessa Chama essa mina que vai passando aí Vem cá Eu sou gamado por ela Ela sabe que eu tomei igual de amor Comentendeu? Ela sabe que existe algo no meu coração Que ela não disse a ela E creio plenamente que existe um dela também Ela fala todo dia nessa rua aqui Não me dá bola Vem cá Sou brasileiro, brasileiro Sou brasileiro, sim senhor Sou brasileiro Sou brasileiro, brasileiro Sou brasileiro, brasileiro Brasileiro, imperador Sou brasileiro, sim senhor Não venha falar da minha terra Aqui aprendeste a viver Saiba que no mundo igual a ela Ainda está para nascer Deus também é brasileiro Brasileiro, brasileiro de coração Não vou permitir que um filho sem pátria Fale mal do nosso torrão Eu sou fã Eu sou fã do meu Brasil Se quiser ficar, fique direito Se não Eu sou fã Dessa terra varonil Se quiser ficar, fique direito Fame ou deixe o meu Brasil Sou brasileiro Eu sou o brasileiro, brasileiro Brasileiro, imperador Sou brasileiro, sim senhor Bem brasileiro Sou brasileiro, brasileiro, sou brasileiro, brasileiro, brasileiro imperador, sou brasileiro, sim senhor. Não venha falar da minha terra, a que aprendeste a viver, saiba que no mundo igual a ela, ainda está para nascer. Deus também é brasileiro, brasileiro de coração, não vou permitir que um filho sem pátria fale mal do nosso torrão. Eu sou fã, eu sou fã do meu Brasil, se quiser ficar fique direito, se não. Eu sou fã, dessa terra farolil, se quiser ficar fique direito, tome ou deixe o meu Brasil. PODES PENSAR Tudo que te vier na cabeça, porém não padeça demais, já que não vale a pena esquentar o assunto. Eu preciso de só um minuto, eu só vim te dizer que eu te amei, simplesmente eu te amei demais. Quando eu vim te buscar, eu pensei poder, de dizer tudo que eu ensaiei dizer, dizer. Mas minha voz disse o que eu não quis, falou, falou, sem qualquer valor. PODES PENSAR PODES PENSAR PODES PENSAR PODES PENSAR PODES PENSAR Tudo que te vier da cabeça Lá, 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 iá, 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 lá, iá O samba, quando é samba brasileiro No Brasil ou no estrangeiro Faz a gente balançar O samba, vossa velha ou vossa nova É o ritmo que aprova Para quem quiser dançar O samba, de orquestra ou de pandeiro De salão ou de terreiro É a dança ideal O samba, hoje não há quem resista Tirou carta de turista Já é internacional Lá, 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 iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, 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 iá, 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 lá, iá O samba, de balanço ou de xingado Mais dolente ou ritmado É a dança sem igual O samba, pelo mundo vai agora Afinal, chegou a hora De mostrar que é o tal O samba De orquestra ou de pandeiro De salão ou de terreiro É a dança ideal O samba Hoje não há quem resista Tirou carta de turista Já é internacional Lá, 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 iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, 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 lá, i Você diz que ela é bela Ela é bela, sim senhor Porém poderia ser mais bela Se ela tivesse meu amor, meu amor Você diz que ela é bela Ela é bela, sim senhor Porém poderia ser mais bela Se ela tivesse meu amor, meu amor Bela é toda a natureza Bela é tudo que é belo Bela, o sorriso da criança Com o perfume de uma rosa Com o que ficar na lembrança Bela é ver um passarinho Oh, bela, vinda em busca do seu lindo Oh, bela, todo mundo se amando Com amor e com carinho Os sorridosos chorando de amor Você diz que ela é bela Ela é bela, sim senhor Oh, bela, poderia ser mais bela Se ela tivesse meu amor, meu amor Você diz que ela é bela Ela é bela, sim senhor Oh, bela, poderia ser mais bela Oh, bela, se ela tivesse meu amor Se ela tivesse meu amor, meu amor Bela é toda a natureza Oh, bela, belo é tudo que é belo Oh, bela, o sorriso da criança Com o perfume de uma rosa Com o que ficar na lembrança Bela, belo é ver um passarinho Oh, bela, indo em busca do seu lindo Oh, bela, todo mundo se amando Com amor e com carinho Os sorridosos chorando de amor Gente, nesse cantinho de coisa preta Apenas como demonstração Só ritmo E dos originais, hein? Um, dois, três E dos, três E dos, três E dos, três